Olá, parabéns por adquirir um produto Husqvarna. Ao receber o seu produto, verifique se a embalagem não está danificada ou violada. Além do giro zero, você deve receber duas alavancas de direção, parafuso de fixação e manual em português. Eleve o giro zero com um macaco ou um elevador. Monte e alinhe as alavancas de direção. Verifique a tensão da bateria e confira no manual o tempo necessário de carga. Cheque a pressão dos pneus, 15 PSI. Conecte o sensor de presença no banco. Verifique o nível do óleo do motor e complete, se necessário, com o lubrificante SAI 20W50. Verifique se seu giro zero possui dois tanques de combustível. Se tiver, selecione o tanque desejado. Abasteça com gasolina comum. Caso seu giro zero tenha o reservatório de óleo de transmissão, verifique o nível e complete, se necessário. Verifique a atuação dos sensores, da plataforma de corte, do freio de estacionamento, do banco, das alavancas de direção e a funcionalidade do freio de estacionamento. Faça o procedimento de purga, seguindo os seguintes passos. Abra a válvula de sangria. As alavancas de direção. Para equalizar as alavancas de direção com as rodas, você deve fazer uma ponte no sistema de segurança do banco. Acione o freio de estacionamento. Puxe o afogador e dê a partida. Solte o freio de estacionamento. Mantenha o motor em marcha lenta. Mova as alavancas de direção lentamente para frente e para trás. Repita por seis vezes. Feche a válvula de sangria. Mantenha o motor em marcha lenta. Mova as alavancas de direção lentamente para frente e para trás. Repita por seis vezes. Caso o seu giro zero tenha o reservatório de óleo de transmissão, verifique o nível e complete se necessário. Se as alavancas de direção não se movimentarem suavemente, pode ainda haver ar no sistema. Então repita o procedimento de purga por mais duas ou três vezes. Quando o equipamento estiver frio, cheque o nível do óleo da transmissão novamente e complete se necessário. Verifique a especificação do óleo no manual. Cheque a velocidade de deslocamento das duas rodas traseiras com um tacômetro. Desliga o giro zero e coloque no solo. Para operar o seu giro zero, utilize os EPIs, óculos de proteção e o abafador. Para você ligar o giro zero, você deve estar com os manches abertos. Freio estacionário acionado. Verifique o botão desligado. Acelere meio acelerador. Puxe o afogador e dê a partida. Volte o afogador. Solte o freio de estacionamento. Para começar, abaixe a plataforma de corte. Eleve a alavanca do acelerador. Acione as lâminas. Para ir adiante, mova as duas alavancas juntas para frente. Para marcha ré, puxe as duas alavancas para trás. Para virar a esquerda, puxe a alavanca esquerda para trás e empurre a direita para frente. Para virar a direita, puxe a alavanca direita para trás e empurre a esquerda para frente. Para parar, posicione as alavancas na direção do neutro. Quanto maior o avanço das alavancas, maior a velocidade de deslocamento. Ao iniciar a operação do giro zero, procure um local aberto e longe de pessoas para testar seu funcionamento. É importante que o operador possua noções básicas de operação do equipamento. Para um bom corte da grama, controle a velocidade de deslocamento. Quanto mais alta a grama, menor a velocidade. Se o seu gramado não ficar uniforme, significa que você precisa reduzir a velocidade. Se você notar imperfeições de corte no seu gramado como degraus, será necessário alinhar a plataforma. Consulte o manual ou procure um revendedor Husqvarna. Depois de fazer o serviço, abra as alavancas de direção. Acione o freio do estacionamento. Desligue o conjunto de corte. Abaixe a alavanca do acelerador. Eleve a plataforma de corte com o pé. Para movimentar o giro zero com o motor desligado, abra as válvulas da bomba. Para melhor conservação do seu produto, você deve manter o filtro de ar sempre limpo, verificar o nível de óleo diariamente e não deve armazenar o giro zero com combustível no tanque. Além disso, no conjunto de corte, você deve afiar a lâmina sempre que necessário. O seu giro zero possui um olímetro que piscará em intervalos de 50 horas para avisar sobre as manutenções preventivas conforme descrito no manual. O seu giro zero possui um alavancas de direção.